Finalmente estamos a um dia, um dia, amanhã é o dia, amanhã é o dia, amanhã é o dia de WandaVision e estreia oficial da fase 4 da Marvel, você pode esperar vídeo aqui no canal assim que lançar, exatamente galera, vamos ter vídeo, mas hoje vamos bater um papo pouquinho sobre a expectativa grande esse ano também, que é sobre os X-Men, vamos ver o que pode vincar que vai vir da Wanda, vamos bater um papo aí. Fala galera, pai nerd, filho nerd, então estamos agora já pertinho da fase 4 da Marvel, amanhã chega WandaVision, depois de um jejum enorme, já que é um ano sem nada de Marvel, nada de Marvel, só com, só, epidemia, 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 então agora finalmente vamos ter WandaVision, sim que é canal nos filmes, ou seja, delicamente é a fase 4 já, né? Não, é a fase 4, é a estrela fase 4, e o legal é o seguinte, temos muita especulação sobre quando que vamos ter também os X-Men, já que outro grupo, né, que foi muito bem, a Fox fez um trabalho excelente, e agora está nas mãos da Marvel, sim, muita gente ansiosa para ver novamente os X-Men, será? Claro, fato que vai ter, agora a questão é, como vai ser, né? Porque quem imagina aí um Wolverine melhor do que Hugh Jackman? É, aí vem o problema, quem que vai ser o novo Wolverine? É, vários. Tem várias fanartes de atores, eu já vi famosos, tem do ator do Negan do The Walking Dead, tem do Keanu Reeves, mas nenhum se compara com o Rick Jackman. É, eu acho que o Keanu Reeves não encaixaria, até porque ele já vai estar agora também no filme lá dos Eternos, sim, sim. É, também não acho que o Negan encaixa ali, já é mais velho, mas vamos ver, esse aí é o papo mais à frente. Agora a nossa questão aqui é, como que WandaVision pode trazer os X-Men para o universo? Essa é a grande pergunta, né? Tem toda aquela história de que a Wanda, nossa querida Wandinha, ela era, nossa feiticeira Escarlate, né? Só feiticeira Escarlate, ela é filha do Magneto. Só que isso já mudou. É, na história dos filmes, os pais delas morreram num ataque, em tudo. Isso é uma coisa fácil de explicar, é só falar que quando eles nasceram, sei lá, o Magneto mandou um esponjo. Isso é uma coisa que eles conseguem explicar direito, não é uma coisa assim, impossível de... É, seria, mas tem umas duas detalhes. Primeiro vamos lá, vamos organizar as ideias aqui. Por que muita gente acha que pode ter X-Men nessa série? Se não, claro, aparecer os X-Men, mas ter alguma introdução? Algum personagem? É. Primeira questão é essa daí dela ser um mutante. Inicialmente ela era considerada um mutante, tá? Mas agora já mudou um pouco nos quadrinhos atuais. Mudou totalmente a história e meio que apagaram a sequestrada dela ser um mutante, né? Ela foi considerada sempre um mutante nível Ômega. Eles apagaram essa parte da história, na verdade ela foi sequestrada pelo auto-evolucionário, que mexeu geneticamente nos dois, tanto nela quanto no Pietro e deu os poderes pra eles. Sim. Então é diferente do que um X-Men. A história nova dela também, que ela perde os controles e o Charles Xavier, com a ajuda do Doutor Estranho, tem que enfrentar ela. É, eles ajudam no caso ela, né? Porque o controle mental ela tendo ali, o Xavier intercede e ajuda. Quer dizer, mais ou menos ela teve contato com... Sim, uma outra coisa também, eu acho que se fosse aparecer um mutante nessa série, eu acho que seria ou o Wolverine ou o Charles. O Wolverine já vai aparecer tão cedo. Sim, né? Eu acho que... Mas se algum mutante aparecer, eu acho que esses dois são os que mais tem a chance de aparecer. Claro que o Charles lá na frente tem a maior chance, talvez a gente conseguir ver no final da série alguma coisa, tipo uma iniciativa. Uma coisa que não tá clara ainda também nessa série é a seguinte, a gente sabe que vai passar num mundo criado pela feiticeira. Só que a questão é, esse mundo é criado por ela, ela quis criar, ou ela tá sendo influenciada pra criar essa dimensão paralela, né? Pra trazer um amor, como tem muitos preocupações, várias coisas. Nesse caso, o Xavier, por exemplo, ele tem um insight de alguém falando na mente dela, pra de repente tentar tirar ela desse transe, caso ela esteja em transe, e nada é melhor que... Ele. Imagina, aí acaba a série e o último episódio da série, a gente vê a verdade. Na verdade, o mundo foi criado por ela, e a gente vê o Charles Xavier. É, pode ser uma opção, entendeu? Então, assim, realmente tem bastante coisa, bastante motivo, pra ter alguma introduçãozinha. Não espero aparecer um mutante, eu espero ter, assim, um detalhe. Quem falou vai ganhar um tal de Professor Xavier. Pronto, só isso é suficiente pra acabar. Não precisa mostrar nada, entendeu? Ou um tal de Xavier, que entrou em contato. Ou então nem isso, se aparecer, sei lá, o emblema do X-Men em algum lugarzinho, sei lá, uma medalha no chão, uma coisa assim. É porque o WandaVision, pra quem não sabe, ele vai ter conexão, isso já foi confirmado, com o Doutor Estranho, claro, e também com o Capitão Marvel 2. Isso já tá confirmado que tem, tem Monica Ramboa, no caso ali também. A questão é, como que o X-Men vai estar, vai ser incluso ali. Uma outra opção, que a gente tá especulando, é o X-Men vir aparecer no filme do Quarteto Fantástico. Eles são os filhos do X-Men. Também tem motivo pra isso, a gente já pegou uns detalhes, mas vai ser um outro vídeo que a gente vai estar trazendo. Sobre como os X-Men podem vir através do Quarteto Fantástico. E também, a terceira opção, eles virem através dos Eternos. E também seria uma coisa meio lógica, tem toda a questão do componente X ali. Sim, sim, mas isso é tópico para outro vídeo que a gente vai estar trazendo logo, logo aqui no canal. Amanhã mesmo vocês já estão vendo a nossa review do episódio de WandaVision. E vamos começar a tentar descobrir o que vai acontecer. São só dois episódios ser liberados amanhã, tá? Os episódios são de 30 minutos cada um. Mas já vai dar pra ver muita coisa e tá muito bem falada. A crítica tá, adorou os episódios. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Agora a expectativa aumentou em pensar que pode ter um X-Men aparecendo em algum momento, né? Mas e você, você acha que vai ter o Charles Xavier aqui na série? Aqui na série, né? Lá na série, né? Lá na série. A gente não faz parte da série ainda, mas a gente vai ser contrário. Mas eu acho que se tiver que aparecer alguém nessa série, a gente tem que ter alguma menção que seria o Xavier. Sim, eu acho que ele é o único que faria sentido. Não faria sentido, sei lá, o Noturno aparecer nessa série. É, porque todo mundo achava muito por ela, seguindo a linha inicial, quando ela era filha do Magneto, né? Seria perfeito ali ter alguma coisa atrás ou voltar, enfim. Tem uma referência. Mas como essa história do Magneto, segundo a Marvel, acabou, né? Ela agora é totalmente diferente. Ela não é mais filho do Magneto, nunca foi, morreu essa história. Então, realmente, só vejo ali o Xavier pra trazer alguma coisa. E se o Mercúrio voltar nessa série também? Ah, foi ali, se ela trouxe visão, agora conseguiu ter o Mercúrio volta. E pra você, o que você acha dessa história? Assim, primeira pergunta. Você que tá aí com a gente, você acha que o X-Men, como é que eles vão ser traduzidos? Através de WandaVision? Através de Quarteto Fantástico? Ou Eterno? Ou nenhuma das opções? Vamos ver. Só pra gente fazer 5? Quem sabe. Tomara que não. Mas... No setembro a gente vai ter um papo mais à frente sobre o que a gente espera aí, de quando pode ser essa série ou não. Sim, não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu te dou bastante. Isso, Helena. Então, vamos ficando por aqui. Amanhã tem vídeo sobre WandaVision. Então, abraço. Até mais. Valeu.